Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre multiplicação. Essa questão foi selecionada do livro Matemática, Compreensão e Prática do 6º ano, autor Enio Silveira. É a oitava questão da página 54. O enunciado da questão é muito simples, ela pede apenas que você calcule o valor dessa expressão. Você tem 546 mais 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 546. Aí você deve estar pensando aí, professor Marro, o senhor disse que a questão é sobre multiplicação, mas aí o que você tem é uma adição com quantas parcelas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parcelas, professor. É, é uma adição com 9 parcelas. E se você escrever esses números um acima do outro e realizar a adição com o algoritmo que você já sabe, você vai resolver. Só que a gente pode fazer essa adição com 9 parcelas de uma maneira mais esperta, fazendo na verdade a multiplicação correspondente. Por que, professor? Ora, você tem 9 parcelas, mas todas essas parcelas são iguais. Na verdade, você tem 9 vezes 546. Então, basta fazer a multiplicação. 9 vezes 546. O produto dessa multiplicação será justamente o resultado dessa adição aqui. Porque quando você tem uma adição com 9 parcelas todas iguais, isso equivale a fazer uma multiplicação por 9. E é isso que a gente vai fazer agora. Acompanhe comigo. Quanto que dá 9 vezes 6? Professor, não sei 9 vezes 6. 9 vezes 6 dá 54. Basta você lembrar da tabuada do 9. Baixando o sexto dedo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Fica 5 pra cá e 4 pra cá. Então, 54. Tá? 9 vezes 6, 54. Então, a gente deixa o 4. E o 5 vem pra cá. 54. Agora, você faz aqui, ó. 9 vezes 4. Professor, eu não sei de qual, mas eu vou te ajudar. Olha pra cá, né? 9 vezes 4. Baixa o quarto dedo, ó. 1, 2, 3, 4. Baixou o quarto dedo? Aqui ficou 3 dedos e aqui ficaram 6, ó. Então, 36. 9 vezes 4 é 36. A gente soma com esse 5 aqui, ó. 36 mais 5. 36, ó. Mais 5. 37, 38, 39, 40, 41. A gente deixa o 1 e vai o 4. Deu 41, né? Pronto. Agora, é 9 vezes 5. 9 vezes 5 dá 45. Vamos fazer com os dedos, olha. Basta baixar o quinto dedo, ó. Ficam 4 dedos pra cá e 5 pra cá. 45. 9 vezes 5 dá 45. O algoritmo da multiplicação diz que a gente ainda tem que adicionar esse cara aqui. 45 com mais 4, ó. 46, 47, 48, 49. Então, a gente escreve aqui o 9 e escreve o 4 também. Então, qual que é o resultado dessa adição aqui? 4.914. Pois essa adição toda corresponde a uma multiplicação por 9, já que a gente tem 9 parcelas iguais. Então, o resultado é 4.914. Se você gostou desse vídeo, peço que você clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri